Gente é um Moleque Ui, trovão Obrigado. Solange diz estar gravando. Recomeça essa linda festa de amor, paz e união. Vamos dar um tchau feliz. Neste ano que se vai. Nasce um novo dia cheio de alegria. Feliz ano novo. Alegria. 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 Para! Ah, cadê o leite? Onde? Campil Teraliço, GTA 1. Nem consigo pegar. 1.345, RENK 8.000, MANE, DÓLAR 2 bilhões. Solange Simas, odeio Pérola com 17 anos. Solange Simas, em setembro de 2021. Solange Simas tinha gravação de Minecraft com o show da Pirada e The Biggest Village depois de dia 27 Veio a Pérola e Música da Pérola em dia 4 de outubro de 2021 Passou a Solange Simas gravações e Mateus começou a imitar com palavra a nóder por causa da Pérola em setembro de 2021 Em agosto de 2021, Música da Pérola e Música da Pérola e Música da Pérola e Música da Pérola em dia 14 anos e tinha julga virada em Mateus pré-adolescente Quando Mateus passou? Pérola em dia 24 horas Pérola em dia 4 de outubro de 2021 Pérola em dia 5h Música da Pérola em dia 15je Pérola em dia 5h Música da Pérola em dia 24h ÓS Pérola em dia 15h Apoio найти 10h Solange Simas, Odeio Pérola, com 17 anos. Sim. 17 anos foi morto a por Pérola. 17 anos foi morto a por Pérola. 18 anos foi morto a por Pérola. 17 anos foi morto a por Pérola. 19 anos foi morto a por Pérola. Solange está dormindo na cama Para pular para o Vou fazer Travessuras Cadê? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos Ah, 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 ah Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos Olha a chuva Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos Mani dólar 5.345.678 Campilter Genes, Genes0567GT, a online player link 135, Mani dólar 5.345.678 Que é esse barulho? Seu modo de jogo foi atualizado para sobrevivência Campilter Genes, Genes0567GT, a online player link 135, Mani dólar 5.345.678 Campilter Genes, Genes0567GT, a online player link 135, Mani dólar 5.345.678 Campilter Genes, Genes0567GT, a online player link 135, Mani dólar 5.345.678 Campilter Genes, Genes0567GT, a online player link 135, Mani dólar 5.345.678 Seu modo de jogo foi atualizado para Criativo. 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 Seu modo de jogo foi atualizado para Criativo.